Mamãe, mamãe, que bom que você chegou, eu tô muito feliz! Que alegria é essa? Por que você tá tão feliz? Mamãe, eu fiquei sabendo, o papai me falou que você tá grávida dele, vocês vão voltar? O que você tá falando, filha? Você tá louca? Mamãe, não quis se esconder, eu já sei de tudo! Você não vai ficar assim, a boiadeira me paga. Se ele falou isso com você, ele tá mentindo, eu vou lá tirar a satisfação com ele agora. Papai, papai! Que bom que você veio, filha, eu tenho uma novidade pra te contar. Fala, eu tô curiosa! Então, é que você vai ter um irmãozinho, ou uma irmãzinha, né? A gente não sabe ainda. Nossa, minha mãe não me contou nada, eu vou lá dar uns parabéns pra ela. Fran, Fran, não!